Eu disse, no fim disto tudo, ainda é o Bruno fica com a peta. Ainda é o Bruno fica com a peta. E como é que tu vais divertir o Fernando e o Luís? Vamos discutir. Vai, é melhor ficar com o Pedro. O Pedro não sei como é que ainda não armaram confusão, que é sempre chuginha para aqui, chuginha para ali. Qualquer dia está o Pedro ao barulho também. Eu estou sempre ao barulho. Mas tu é por picares e falares e não sei o quê. Agora essas confusões... Ah, isso é porque tu escandades, eu não me meto, porque não tenho nem interesse nisso. Ah, mas o pior é que não te metes, o pior é quando te metes. Eu só, eu a única coisa que... Olha, eu também. É a única coisa que eu conto... Ai, eu não sei, eu tenho que ir lá e dar um estalo a cada um, juros. Estou para passar. Mas o que é que não dizes? Não posso debater. Até se eu chegar ali, até a conjarra na cabeça de cada um. É vontade de ser assim, sério. Eu ia lá. Mas olha, é uma confusão, vai lá. Mas eu passo logo, eu tenho que ter que mudar. Ah, mas o que faz? A gente não chega. Eu vou lá dizer. Olha, a Flávia está a dizer que tem vontade de levantar uma jarra na cabeça de cada um. É mesmo isso. Pode dizer? Agora, por causa da Flávia. Tem uma mensagem importante para vos dizer. A Flávia manda dizer que está-se a passar, que tem vontade de dar uma chapada a cada um e que só não aventam um jarro na cabeça de cada um porque não pode. Está na tanga. A Flávia acha que tanto um como um outro já está a abusar. E que ela que está a passar. Está aguentando. Não, estou, Bruno. Estou a falar a sério. E por que ela não vem cá a dizer isso? Porque ela está passada. E se viesse cá era isso que acontecia. Era uma chapada a cada um e a arranjar na cabeça. Porque eu estou a lhe a dar beijinhos e abraços como ela faz ao Nando. E como ela foi fazer hoje de manhã. E como ela foi fazer hoje de tarde. E como ela ontem deixou-me ali pendurado à espera que eu... Explica-lhe a ela. Diz-lhe a ela para ela ver o meu lado. Diz-lhe a ela que se eu estivesse aqui assim... Eu não posso. Eu não posso porque ela passa-se comigo. Imagina que eu estava aqui. Beijinhos e abraços. Tipo a discussão que tivemos hoje de tarde. Ela sai daqui. O Nando chama. Ela abraça só os beijinhos a ele. Diz-lhe isso a ela. Ver se ela gosta. E eu tive que me controlar. E ela sabe que eu andei passado da cabeça por causa dele. Ele me acicadou. E no oito de manhã. O Nando estava ali. Ela ali no sofá. E ela estava assim. Fazendo efeitos. Pergunte-me. Sais-se que ela fez isso bem comigo. Ele está... Olha. Aí vem ela. Pronto. Porque eu não sou como vocês os dois. Porque eu chego ali, dou um beijo ao Fernando. E dou meia volta e vou-me embora. Não estou aqui o dia inteiro. E ontem duas horas a falar com ele na peste. E eu, quando passar, vou no sala a tia e a ela e vou-me embora. Não sou como tu. Desisto, desisto, desisto. Quando passar, passa-me de dias. Vamos. Passa a passar. Olha que caralho. E agora? Não sei do meu quarto. Olha. É para te veres uma coisa. E eu não lhe fiz nada. É que eu te vejo. Vê que esta é a minha cama. O Bruno é que está a minha. Eu não lhe fiz nada do que ela me fez conando. Estás a entender? E ela sabia. Eu fiquei magoado com ela. Ela sabia que ela me picava. E mesmo assim, depois de eu bater mal, tive-me para ir embora para não lhe dar uma pedrada àquele otário. E ela continuou a picar com ele. Achas que ela fez bem? Agora eu estou aqui a conversar com ela. Estou na boa com ela. Não estou aos beijinhos, aos abraços, como ela andou com ele. E vês as cenas que ela já está a fazer. E eu é que sou obsessivo. E eu é que sou maluco da cabeça. Vá-te o dia inteiro com ela e ainda não percebeste isso, meu filho. É só tu que não percebes isso. E tu não dá-se com o Fernando, mas a Bete é amiga da Flávia. É só tu que não percebes isso. E a Bete é amiga da Flávia e são todos amigos. E eu vou me beijar o Fernando e vou embora. Volta cá, Flávia. Vou aí daqui para despartir a boca aos dois. Se for. Conta que vai. Não está bem. Não está bem. Não está bem. Não está bem. A gente está no meu quarto. Vão para o outro. Olha, a Bete diz estar no quarto dela que já saia dali. Que bom para ela. Que fiquem os dois. O que vai fazer? Está morta-se não. E aí, percebeste que ela sente em que me deu e tu és amiga dela? Tu estás a evitar. Não, eu não estou a fazer nada para o Bruno. Tu queres ser da canal? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Vocês estão aí na tanga. Porque tu? Na tanga. Eu sei. A tanga está a falar comigo? Eu sei. Falar o que é. Não precisa-me de coisa a passar. Já estou a avisar. Olha, não me foda-se o juízo. Eu não estou a ouvir inteiro com ela. Não percebeste? E eu vou lá ver o Fernando. Dão-lhe um beijo e vão-me embora. E não tem caralho de abraços como eu. Como tivéssemos estar depois da discussão. Eu não deveria que fosse à beira dela e deixe-se um beijo. Estava o dia todo com ela. Mas eu não estou a ouvir a todo. Estava o dia todo o quê? Sou eu. Somos nós as unicas pessoas que temos isso. Estou no dia de isso. Estava o dia todo o dia todo o dia todo o dia todo. Estava para treinar e eu digo-lhe sempre para ela vir treinar conosco. E alguma vez eu vou treinar na vida. Não, não, não. E eu não sei o que é. Elizabeth, vem treinar comigo. Elizabeth, vamos lá em casa. Elizabeth. Vocês estão a gravar a grande tanga. E tu estás a fazer de conta. Estou a fazer de conta então. Fazer quando... A vente com o jargo te foda. E a Beth, a minha Beth, desculpa. Nem diz nada. Ai, passa. Qualquer dia ela vai... É porque na visão dela e qualquer mulher, tolerou abaixo do tempo que ela deveria estar com o namorado mesmo. Mas ela vai para a minha beira. Olha, nós não fazemos mal nenhum. E eu não ando aos beijinhos e abraços com ela. Mas se vocês gostam do outro, devem estar juntos. Já lhe passou. Já vai chegar o Fernando. O Fernando já vai aos beijinhos e abraços com ela. Ela já se vai esquecer. Já vai estar à vontade. Todos e não há problema. E se calhar se vocês continuassem, ela vai continuar cada vez mais tempo com o Fernando. E deixa estar. E deixa estar. E é para ver até onde ela chega que eu estou a cagar. É-me não usar? Não, achas que estou a usar. Onde eu estou? Achas, amor. Não me digas isso. Ah, Jesus, já está aqui. Ela agora já se vai esquecer. Agora só vai ser minha. Ela vem a casa toda assim. Ela já se vai esquecer agora. Ela agora já vem o nada. Ela já pode estar aos beijinhos e abraços com ela. E já se espera. Eu disse ali no meio que se ela disser para eu me afastar dele que eu vou me afastar, não é? O que é que ela te disse? Como disse para te me afastar? Ela quer que tu percebas de sozinha. Ela que percebe. É que vinha a falar comigo. Está bem, mas porquê? Porque a Betta, que nunca a picou, e eu não posso... E tipo, ela fica meconando. Ela fica meconando. Ela fica, se ficar uma hora com o Fernando, ela acha que compensa aquilo, mesmo que eu faça beijinhos e abraços, compensa um dia a ver o que tu estás. Achas que ela faz, tipo, eu não acabei a ter um beijinhos e abraços. Eu acho que tanto a Lili como a Flávia curtem bué de Fernando, gosto muito. Eu estou para lá e vis-lhes isso a ela, Ana Cá. Eu não posso dizer nada. E me mete para mim. E vis-lhes a verdade. Quer dizer, porquê eles estão a fazer de mim? Eu não curto bué, Bruno. Eu não curto bué. Eu acho que as duas gostam dela. Estás a ver? Porque se não, olha, desculpa lá, mas não criava de uma ambiente. Entre mim, namorado, se não gostar. Não achas, olha, eu tive para bater mesmo mal. Eis que defendeu Bruno, quando fosse a situação. Eu defendo, pronto, por um lado, ela tem razão porque ele passa a ver contigo. Mas, 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 por outro, não tem razão. Por um lado, tu tens razão porque ela achou a ver. Porquê ela está sempre com ele? Ela sabe que eu tive para perder a cabeça com aquele otário. E mesmo assim, ela continua. Eu não faço papel. Eu amo de batir mal. Eu não faço o papel do Fernando. Olha, quando ela teve, duas horas com ele. Não, porque eu não vou andar aos carinhos, denhar beijinhos com ele. Olha, quando ela, ontem teve, duas horas com ele. Chega aqui, sabe, que eu fui comer. Tipo, que fui com uma cabaita ontem. Porque ela deixou-me sozinha na festa. Mas isto foste tu que me disseste. Olha, depois chega. Faz o que? Vou fazer. Estou no meu quarto. O que é? O que é que queres que eu te ajude? Flávia está a processar. Está tudo bem com vocês? Vamos aqui a falar. Deixas-nos estar a ver a Flávia, está a conversar com vocês? Está tudo bem? Um, tenho a outra. Pronto. O que eu tinha a dizer? Ela sabe que eu tenho a mesma. Não, deixa-me estar fechada. Não, 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 fecha-me. Abre o quê? Aquela também só quer dar canal porque está nomeada. Olha, vai ser a pica miota. Pica miota, só quer dar canal porque está nomeada. Irrita-me, está-me irritada, Daniela. Acredita que está. Mas quero nas cadeiras quentes. Acabei-lhe nas cadeiras quentes. Pronto, olha o que quer dar canal. Imagina esta a ser como está. Estás armada e maluca porque queres dar canal, só porque estás nomeada também. Ainda falas da Beto, ainda és pior que ela. É justa. Pior que ela, eu não fiz nada. Puxa, o meio. Não está a sair mais, não está a meter noz também. Na minha visão, são as duas práticas, não estão a fazer a mesma coisa. Por isso, eu não sei onde está o vosso amor. Eu vou-te explicar o que se está aqui a passar. Agora, mais uma na cama, será que ela passa-se? Aí ela vem aqui para a cruz a cara às duas. O que eu ia dizer? Ela pode me bater, eu não vou fazer nada, porque eu não peço a expulsão. Não, que eu vou-te explicar. Ontem. Não, isto tem vindo lá há dias. Sabe-se feitamente a relação que ela tinha com o Nando, que era extremamente. Miminhos para cá, miminhos para lá, que eu nunca tive com nenhuma rapariga aqui. E eu é que era maluco e tudo mais é possível. Contudo, eu não tenho nenhuma atitude dessas com outras raparigas. Por exemplo, pá, comigo mais que a Beto, porque, tipo, nós gostamos das mesmas cenas. Estás a entender? Mas a Beto nunca a picou, não sempre tive na boa. Com o Nando, não. Eu vejo. Flávia manda dizer que se a Beto sair no domingo... Já que não és nada sem ela aqui, se ela sair no domingo, tens de desistir para ir atrás dela. Já que não és nada sem ela aqui. Mas a Beto não vai sair no domingo. Percebes? Mas eu estou a dizer sem ela sair. Quando ela sair, tens de ir atrás dela. Mas ela não vai sair. Pois. Estas três... Caralho, estou aqui. Isso é uma praça. O que é que faz? Não podemos estar no quarto. O quarto é teu agora. Eu virei. Eu acho forte também. Caralho, não podemos estar no quarto. Fiz os que fiz na cama. Estava como dizia, este meu... Prontos, e ela estava a falar cheia de merdas. E ontem, fez a merda que fiz. Fiz a merda que fiz, porque está a meia hora a falar com uma pessoa. Não, foi a fecha de tudo. Foi metade a festa. E ele estava. Foi metade a festa. Pronto. Foi metade a festa. Estás aqui. E não vais para aqui. E não vais explicar. 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 Tu és o mentiroso. Andar ali com ele. E já está. E não vais explicar. E não sei o que é. E não sei o que é. Não, 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 não. E o Fernando vai atrás da Flávia. A Flávia nunca vai atrás da Flávia. É muito claro. É verdade. E tu passas 12 horas do teu dia com a Elisabeth. Já viste que a Flávia não gosta. E estão a continuar. E tu e a Elisabeth estão a mecanizar. Estão? É uma gama só. E a Flávia já disse que ela está contada. Não sei o que é. Mas eu sou linda. Olha, não é. Estás aí. Estás aí. Estás aí. Estás aí. Estás aí a atacar a Beta. Para quê? Para não sair de momento. Pronto. Ó, amiga. Já vou sair. Por todas as maneiras. Simplesmente não tem que ficar entalada. 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 Sem nexo nenhum. Sim, genéxinho. Toda a gente sabe lá fora. Portugal inteiro sabe lá fora. Que a Beta é a minha amiga. A Beta é a minha amiga. E aqui dentro não se passa mais nada entre mim e a Beta. Estás a entender? Está bem. E sabem, sabem, e feitamente que a Beta dá mais apoio que a Flávia. Porque a Flávia, antes de contar, diz que gosta de mim. Mas anda aqui sempre a picar-me. Eu vou dizer isso à Flávia, então. E eu não preciso que digas isso que eu digo isso à Flávia. Ah, é? É, que eu não preciso que eu me estudei. A Flávia sabe daquilo que eu pio. Não precisa transmitir. Não precisa. E eu digo. Por amor de Deus. E já lhe disse isso e é verdade. Ah, então portanto já lhe sabe. A Flávia aqui dentro só me pica. Então pode... Porque se a Flávia sente afetada por ir andar a conversar com a Beta e correr com a Beta, imagina o que era eu andar aos beijinhos e abraços com a Beta. Calaram-se todos. Foi o capa livre que sei lá. Mas só porque lhe perguntei o gringo. Foi o capa livre mesmo. Mas também não vejo a Flávia na cama às brincadeiras e às chapadinhas com o Fernando. Já tiveram pior. Já as vi ali aos abraçinhos do spa. Já vim na cama da Liliana aos abracinhos e beijinhos. Já vi eu muitas vezes. E calei-me. E andam-se a para que a calada estou com a Flávia. Ele nunca se curteu. É melhor andar a prova com a Flávia. Andam-se sempre a mandar para ela. E eu, e eu, e eu. Eu sempre a controlar-me. Sempre a controlar-me. Só perdi a cabeça ao final de dois meses. Bem bom. Enquanto ela perdeu a cabeça ao final de quantos dias? Uma semana. Já se está a passar da cabeça. E eu não lhe faço metade cabeita do que ela me fazia com o Nando. Mas imagina a que a missão do Fernando é que tu te passas. E estás a falar. E tu, a Cristiana, estás a falar. E ela ainda há pouco tempo te stressou a brava comigo por tua causa. E por tua causa tu tens mandado aquela boca fazer massagem no joelho. Que eu não te podia pôr a mão no joelho. Estás esquecida disso. Ah, não estás, pois não? Mas também do filme que ela me fez. Porque tu insinuares aquela cena do joelho. Ela bate mal com todas. Quer dizer, e eu é que sou obsessivo. Ah, ganda lol. E ela é que ia aguentar para caralho. E ela, tipo, foda. Palavrões não. Não, não disse. Ah, ganda, é verdade. E eu aqui não tenho culpa nenhuma. E eu, e já teve uma conversa no jantar. Uma coisa, tu podes não ter culpa e vê-se que tu com a Elizabeth não há trocas nem de carícias, nem nada de mais. E note que a Elizabeth contigo não tem. Parece. Segundo as intenções, nem eu com ela. Nem tu com ela. Simplesmente, calha mal com uma namorada. Aqui dentro, está sempre a picar. Deixa-me acabar com a história do Fernando. E no passado, as 24 horas, Beta vem lanchar. Beta, vamos correr, Beta, vamos chanar. Beta, 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 Beta. E agora, vês que a Emílio está chateada. Está já passado na cabeça. Mas não é chateada. Isto já foi desde ontem. E a Emílio está de coisas abertas. Não é agora, é desde ontem. Então, a Emílio, vês-te levantar e falar com ela. Opa, eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa. Mas não te vais afastar nada, não me vais, velho. Mas tu precisas do quê? Estar à frente dos teus olhos, depois do que se metes? É sério, e o outro otário, afasta-se. Estás a falar. E o outro otário, se afasta-se ou ainda não dá na missão para picar? O que é que és agora, tu? Não sou isto ao vosso amor. O que é que depois queres canal? Quer dizer, a Beta tem que se afastar porque o Flávio fica chateado. E o não, não se tem que afastar, não é um cabrão, um canaí? A meter-se, está bem no meio dos casais? Eu não dou em cima do que eu não meter, tenho uma calma. Ao menos não mostram imagens da Elisabetta a mandar-se para cima de mim, como mostram a mim imagens do Nando a mandar-se para cima da Flávia. Nem a Elisabetta chega a um ponto de dizer, ah, eu não vi aí o Bruno, porque o Bruno não me foi dizer que foi dormir com a Flávia. Porque o Nando, sabia, eu não sei se o Caquinho não sabe, o Nando nomeou a Flávia, porque a Flávia não lhe contou que ela ia dormir comigo, porque o Nando queria dormir com ela. O que é que vocês querem agora? Eu é que sou o otário, eu é que sou o cabrão. Aí pá, eu me estou a dar uma volta, que eu já me estou a passar com vocês todos. É ela que esteja, mas é caladinha. É ela que esteja, mas é caladinha. E ninguém vai falar mal do Nando e dizer que ela é um palhaço, que está andando a meter no meio dos casais? Não, tem medo. Ou é só da Elisabetta? Tem medo. Mas ele não namora ninguém, ele não deve respeitar ninguém. Deve sim. E ela namora alguém, para estarem aqui em cima dela? Ela namora para estarem aqui em cima dela? Ela deveria respeitar e não fazer isso. Pois devia. Mas ele não te deve nada, ela não. Ele pode tentar, ele tenta, ele é homem. Mas eu estou aqui, por que é que estão aqui em cima da Elisabetta? Eu só tenho uma pergunta. Posso? Não, 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 não. O que é que tu achas que se mete com o dia mais? O Fernando ou a Vânia? É o Fernando. A coisa... A Bânia, posso falar? A Bânia teve a situação com o Daniel, derivado à vós, ter dado uma missão ao Daniel para ir em cima da Bânia. Até com o Gui e Inês. Com o Gui e Inês. Amizade, que é o Ciberno. Ah, é óbvio, mancas também. Olha, é contra-factos, não há argumentos. Amizade, na cena do Hugo. Missão. Missão dada ao Daniel para se fazer a Bânia. Missão bem-sucedida do Daniel. Só teve o mal, foi ter contado à Liliana, porque ele ia ter a missão 5 estrelas. E a Bânia não teve culpa nenhuma de Daniel fazer ela. A Bânia, quando chegou aqui uma semana depois, já sabia metade dos segredos. E já sabia de quem é que se ia aproximar. O que é que tem a ver agora falar os casais? Não, não, estou a falar de um assunto. Já estamos a mudar de assunto. Já sabia dos segredos, teve informação lá de fora. E já sabia que o Gui e Inês eram os favoritos que passavam aviões. Isso me interessa. O que eu quero é que vocês vejam agora o meu lado, o que está aqui a passar. Do tempo todo que eu aguentei do nada lá em cima dela, e eu, sempre calado, só explodia a semana passada. E ela passou-se por cenas de amizade, só. E eu não faço metade do que ela fazia com o Nago. E eu aguentei as minhas, ela aguentou uma semana. Mano, tu é besta aqui com um árabe. O que é que tu gostavas mais? Ah, às vezes mesmo que ela não acabe. O que é que tu gostavas mais? Da Flávia ou da Inês? Claro que é da Flávia. A relação que eu tive com a Inês, que a relação que eu tive com a Inês não teve nada a ver com a relação que eu tive com a Flávia. O que é que sabe mais? Da Flávia ou da Sofia? Concordo plenamente contigo. Estou-te a perguntarem. E Flávia ou o senhor? Eu não quero responder mais. Eu respondo aquilo que eu quero. Vocês não... Não quero falar sobre isso. Mas vocês são os entrevistadores, mas não quero. Não quero. Não quero comentar. Já chega. Acho que tipo que vocês também deviam ter o meu lado e ver as coisas como elas são. A gente vê o teu lado, Bruno. Também não gostava de estar aqui com uma pessoa. Graças a dar beijinhos ao meu namorado. Pronto, e agora entendo. Mas houve, mas também percebia que isso são minutos do dia e tu passas muito tempo para a Inês à bebe. Será minutos? Será minutos? Será minutos tu estás numa festa ou ontem e ela abandonar também da festa para ir fumar o cigarro e nunca mais vai ir? Eu estava lá fora com ela. E depois vinhas para dentro e também estives comigo a tripar. E depois ias para dentro, para fora. E elas ficaram lá sozinhas e iam sempre assim a noite toda, até acabar a festa. Agora imagina. Achas bem? Ela ficou uma hora com o Fernando e é o apocalipse. Posso dizer uma coisa? E passas 12 horas com a Betão e ninguém pode dizer nada. Não é 12 horas, é mentira. É 11 e meiais. Não, não é mentira. É mentira. É mentira. E sabendo perfeitamente que ele manda aqui a picar. Não passa mais tempo comigo é quando ele está chapitado por fora. E sabendo perfeitamente que ele manda aqui a picar. Ah, e tu sabes que eu descobri a semana passada aqui para vir e mora e ela continuou assim. Sabes que ela fica afetada e ainda vive na Inês à bebe. Cala, está calada. Está calada tu. Não estou calada que eu preciso de canal para não sair. Mas não duvides que só preciso de canal para não sair. Acho que se ele vem ter comigo para falar ou assim como a dizer. Não, Bruno, não te quero ouvir. Deixa ficar, sai para um cato e fiquei a chorar para um cato. Não, não consigo. Ficai? Parai. Olha 20 centímetros. Olha, o que é que é isso? É, és tu só pecas por isto. Pecaste com o Ricardo e foste falar com ele e estás a pecar com a Flávia que não levantas o cu deipo e falar com a moçã. Mas ela está te passando, quer chegar o que eu vou dar um salto, como ela disse que era que eu podia fazer? Então, vais dizer que tens medo de levar na boca. Olha, e vejo a outra. Já é meu freguês. Não quero que ela seja expulsa. Não queres que ela seja expulsa, mas vejo que ela está a passar e continuas a situação. Vou dar a Flávia. Por isso mesmo, vai não acalmar.